Olá professor, olá professora, seja bem-vindo. Esse período de pandemia trouxe inúmeros desafios para os mais variados segmentos da sociedade na educação não é diferente. Professores, muitas vezes sem experiência com educação à distância ou cursos híbridos, tiveram que adaptar as suas aulas presenciais a esse novo contexto, utilizando, em boa parte dos casos, ambientes virtuais de aprendizagem, como é o caso do Moodle aqui na USP. E assim, estão sendo demandados por competências relacionadas ao trabalho de um outro profissional, que aqui no caso é o designer educacional. Você já conhecia o trabalho desse profissional? Saberia dizer como é que ele pode te ajudar no desenvolvimento das suas aulas agora que elas estão sendo ofertadas de maneira rebota com o apoio do Moodle? Se não, fique ligado. Não deixe de aproveitar essa oportunidade de ter aqui um bate-papo com a nossa designer educacional, a Avelina, que dividirá com você conhecimentos importantes que o ajudarão nessa jornada. Agora lembre-se, a pandemia acabará, mas esses conhecimentos continuarão te auxiliando a pensar suas aulas com apoio de diferentes recursos tecnológicos, criando uma experiência de aprendizagem que leve ao engajamento do estudante. Afinal, como coloca um cavalcante filatro no livro Produção de Conteúdos Educacionais, publicado em 2015, a formação de estudantes no século XXI pressupõe o desenvolvimento de competências como colaboração, criatividade, pensamento crítico e capacidade de inovar. E, para isso, não podemos nos furtar de inserir os recursos tecnológicos, tendo em vista o perfil dos estudantes que chegam às salas de aulas. Esta série está dividida em seis episódios. O primeiro, este que está assistindo, traz uma visão introdutória sobre a profissão, o trabalho que esses profissionais desenvolvem e uma breve apresentação sobre os principais modelos de design educacional. Na sequência, os episódios de dois a seis abordarão cada uma das etapas do modelo EDGE, modelo educacional escolhido pela Avelina, pois é muito utilizado para orientar o trabalho desse profissional, mas não é o único e está dividido em cinco etapas. Bom, até agora já falamos bastante sobre o objetivo desta série, mas ainda não falamos sobre quem é e o que faz um designer educacional. Sem mais delongas, vamos chamar para esta conversa a Avelina, a nossa DE. Seja bem-vinda, Avelina! Olá, que bom estar com vocês aqui neste bate-papo. Meu nome é Avelina, mas vocês podem me chamar pelo meu apelido, Eiv. Eiv, você poderia explicar quem é e o que faz o designer educacional? Claro! O designer educacional é uma figura muito importante em equipes de desenvolvimento de cursos à distância ou híbridos. Esses profissionais trabalham no planejamento e desenvolvimento de cursos, mediando o diálogo entre coordenadores e professores com a equipe técnica de desenvolvimento. O objetivo é criar uma experiência intencional de aprendizagem que permita o desenho, implementação, desenvolvimento e avaliação de uma solução para um problema educacional identificado, gerenciando cada uma das etapas do processo. Apesar de tornar-se popular mais recentemente, com o avanço de cursos à distância ou híbridos, a profissão de design educacional não é nova. Há relatos que remontam à Segunda Guerra Mundial. Na época, a atuação se deu no desenvolvimento de vídeos inspirados pelo cinema para a formação dos soldados convocados que precisavam passar por um treinamento militar. Para isto, utilizavam metodologias que privilegiavam um aprendizado controlado e sequenciado. Com o passar do tempo, o trabalho desse profissional se modificou, acompanhando as mudanças das novas correntes teóricas. Basicamente, um modelo de ensino fortemente estruturado foi substituído pelo emprego de abordagens em que a aprendizagem ocorre de maneira fluida e autêntica, e que destaca a importância do aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. De maneira resumida, me encarrego de atividades que vão desde o planejamento, passando pelo desenvolvimento e implementação de uma disciplina ou curso, quer seja ela presencial, à distância ou no formato híbrido. Bom, acho que nesse momento você deve estar pensando. Legal, mas de que modo saber disso vai me ajudar no desenvolvimento ou aprimoramento das minhas aulas? A ideia aqui é te convencer da importância do meu trabalho, para que então você se apropie desse conhecimento e aplique nos diferentes momentos que marca a construção de conteúdo educacional. Vanessa, agora é o momento de falar um pouco sobre os diferentes modelos do design educacional, para, na sequência, apresentar o modelo OED. É verdade, Eve, mas não se esqueça de apresentar os outros nomes que a sua profissão recebe, para que todos possam entender os direcionamentos adotados por você. Sim, muito bem lembrado, Vanessa. Minha profissão no Brasil é conhecida como design instrucional ou desenhista instrucional. Algumas vezes também ouvimos projetista instrucional. Porém, adotamos a nomenclatura de design educacional por melhor refletir o trabalho que esse profissional desenvolve no contexto brasileiro. Muito apropriado, Eve, esses seus esclarecimentos sobre a sua profissão. Mas o que você acha agora de falarmos um pouquinho sobre os diferentes modelos de design educacional antes de você se aprofundar em cada uma das etapas do modelo OED? É verdade, Vanessa. Existem diferentes modelos do design educacional. Nosso foco aqui não será conhecer a todos em profundidade, mas é importante saber que eles existem e qual o impacto de cada um na condução do meu trabalho como DE. Para isso, vou apresentar o infográfico que traz os principais modelos. Vamos apresentar quatro modelos de design educacional. O SAM, o Assure, o GANHE, Nine Events e o EDGE. O modelo SAM, Successive Approximation Model, é realizado em três fases. Preparação, Design e Desenvolvimento. A fase de preparação busca coletar informações básicas sobre os alunos, que é o público-alvo, para definir os objetivos de aprendizagem do curso. Esta fase é rápida, mas não menos importante. É nela que ocorre o delineamento do perfil do estudante, examinando os pontos fortes e fracos, aprendendo sobre seus conhecimentos anteriores e estabelecendo os objetivos gerais da disciplina ou do curso. Esta fase termina quando todos os desenvolvidos se reúnem e fazem uma sessão de brainstorming sobre o design da disciplina ou do curso, de modo que seja possível identificar o percurso metodológico mais apropriado. O produto final desta etapa é o protótipo do curso ou da disciplina. Na fase de design, o professor especialista e a equipe multidisciplinar se reúnem para realizar o planejamento do projeto. Neste momento é que será estabelecido o cronograma de trabalho, o orçamento e a atribuição das tarefas a serem desenvolvidas pela equipe. Com esta etapa concluída, o próximo passo é partir para decisões quanto ao design dos componentes do processo de aprendizagem, conteúdo, interação, interface e do ambiente virtual. Há uma orientação geral para que a equipe produza ao menos três design potenciais para motivar a criatividade da equipe a pensar além de soluções óbvias. A partir do momento que a equipe já tem definido o design do curso, inicia-se a fase de desenvolvimento, na qual o projeto passará por um processo cíclico de desenvolvimento, implementação e avaliação. Neste modelo, é possível obter feedback dos usuários ao longo do desenvolvimento de cada recurso educacional, ou seja, há interação com estudantes em todas as fases. Ao final, tem-se a primeira versão completa, que neste modelo se chama alfa. Caso o projeto precise de ajustes, ele será chamado de versão beta, que seria a versão alfa modificada. A versão beta ainda permite que a equipe realize alguns ajustes, que serão implementados na versão ouro, que se caracteriza por ser o estágio final de implantação. Agora eu vou apresentar o modelo ASSUR, que tem esse nome por ser um acrônimo em que cada letra significa uma etapa do design educacional. O A vem da etapa Analyze Students, que tem por objetivo conhecer os estudantes. Mas isso não significa apenas saber os seus dados pessoais e sociodemográficos, mas também obter informações sobre suas competências e estilos de aprendizagem. O primeiro S significa State Standards and Objectives. É preciso conhecer os objetivos de aprendizagem, pois isso afeta a decisão quanto ao conteúdo, método e recursos, fazendo com que a experiência de aprendizagem planejada seja diferente. O segundo S representa a fase Select Strategies, Technology, Media and Materials, e consiste na escolha de estratégias, tecnologia, mídia e materiais alinhados com os objetivos de aprendizagem centrada no estudante. O de Utilize Technology, Media and Materials, tem como foco criar um curso ou disciplina em que os recursos tecnológicos e os materiais selecionados sejam incorporados para atingir o objetivo de aprendizagem pretendido. O R vem de Require Students Participation e se refere à participação e engajamento dos estudantes. Nesse momento, várias estratégias pedagógicas podem ser implementadas para estimular a participação ativa dos estudantes. Por fim, a letra E vem de Evaluate and Revise, que significa avaliar e revisar as realizações dos estudantes, bem como se os objetivos de aprendizagem foram alcançados ou se as estratégias, tecnologias, mídias, materiais, entre outros, carecem de ajustes adicionais. O terceiro modelo que vamos abordar é o de GANHER. Ele é baseado na forma como as pessoas processam a informação. O primeiro passo é a definição dos objetivos de aprendizagem para só depois definir os nove eventos instrucionais, que são as etapas do processo. 1. Gain Attention Inicia-se a sessão com um fato instigante para despertar a curiosidade sobre o assunto a estimular a participação. 2. Inform Learners of the Objectives Os objetivos de aprendizagem são apresentados e os estudantes discutem suas expectativas em relação a eles. 3. Stimulate Recall of Prior Learning Estimule os alunos a retomarem conhecimentos anteriores relacionados com o tópico atual. 4. Present Stimulus Apresente o conteúdo e explique o que deseja que os estudantes aprendam. Para isso, utilize uma variedade de métodos, estratégias, etc. 5. Providing Learning Guidance Apresente aos estudantes instruções ou trilhas para que eles saibam como aprender, evitando que desperdicem tempo com atividades secundárias ou que tenham desempenho abaixo do esperado por não compreenderem de maneira adequada um determinado conteúdo. 6. Eliciting Performance Crie situações nas quais os estudantes possam aplicar o que estão aprendendo. Isso pode ser aplicado com atividades a serem desenvolvidas individualmente ou em grupos. 7. Providing Feedback Forneça feedback detalhado e individualizado, sinalizando o que foi desenvolvido dentro das expectativas e o que precisa ser melhorado, fornecendo assistência extra quando for o caso. 8. Assessing Performance Utilize uma variedade de métodos de avaliação para que os alunos consigam identificar quais conteúdos ainda não dominam. 9. Enhancing Retention and Transfer Representa a capacidade do estudante de internalizar e lembrar o que aprendeu, ao passo que consiga aplicar o que aprendeu em situações reais. 10. Finalmente, vamos conhecer o modelo ADE, o mais utilizado dentre os apresentados e o que será abordado com mais ênfase nessa série. O nome ADE vem das palavras em inglês Analysis, Design, Development, Implementation e Evaluation, que também são conhecidas como as 5 fases do design educacional do modelo ADE. As 5 fases estão interligadas em si e alimentam as etapas subsequentes, como pode ser visualizado na imagem a seguir. As 3 primeiras etapas, análise, design e desenvolvimento, são dedicadas à concepção do projeto de um curso ou disciplina. Elas permitem identificar, especificar e produzir, respectivamente, uma solução para um problema educacional identificado. Já as etapas de implementação e avaliação são caracterizadas pela execução do projeto, que é o momento em que o curso ou disciplina será ofertado e avaliado. Eve, se entendi corretamente, nós não podemos afirmar que um modelo seja melhor que o outro, mas ao escolher um deles, isso afetará diretamente o percurso que será trilhado no desenvolvimento de um curso ou disciplina. É isso mesmo? Isso mesmo, Vanessa. Nessa série de vídeos, por exemplo, vamos nos debruçar sobre cada uma das fases do modelo ADI, de modo que seja possível se apropriar desse conhecimento e aplicar no contexto de uma disciplina, seja ela ofertada presencialmente, à distância ou de maneira híbrida. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto